O que é que é rapaz? Como é que é rapaz? Aí é saindo de muda, é pendurado como tá aí, ó Olha Agora não bodei minha boca não, safado Diferente não, estranho Aí, ó Bora Ai, 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 ai Sem força não, menino O menino daí não, menino O menino daí não, doido Que é diferente, um doidão Se inscreva, deixe seu like, compartilhe seus amigos aí Canal Cibicinho do RN, hein Melhor canal Cibic, só tem Cibic doido Aí, ó Como é que é rapaz? Deixa o seu like, doidão Merece não, merece, merece Fala ali, manda deixar o like, manda deixar o like aí Tá voltando da muda, hum Que volta assim, ó Tu quer ir pra campeona domingo? Tá bom, amor Fim, domingo eu lhe levo, hum Safado Skill, meu Deus Não, 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 não Sabe, shall Carol Fala 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri